Faltam identificados nos céus do Brasil. As aparições deixam dúvidas até em profissionais com milhares de horas de voo. Comandante Bantel, 12 anos de aviação civil, 8 mil horas de voo. Ele acompanhava o voo na nossa lateral o tempo todo. Comandante Souza Freitas, ex-piroto da FAB, 12 anos de aviação civil, 13 mil horas de voo. Durante essa aproximação, o alvo se deslocou em zigue-zague. Comandante Kleber, ex-piroto da FAB, 12 anos de aviação civil, 9 mil horas de voo. Não tem uma forma definida, era uma luz muito forte. Comandante Pravato, 22 anos de aviação civil, 15 mil horas de voo. O Sintak, o centro de Brasília, ele procurou no radar e achou. O mais célebre caso de avistamento de um objeto não identificado por um piloto no Brasil, aconteceu em 82, com o comandante da VASP, Gerson Maciel de Brito. À esquerda eu vi na minha janela um ponto luminoso, que pela coloração não era o normal. Aí até chamei o primeiro oficial e o engenheiro de voo, falaram, estão vendo aquilo ali, eu falei, é ponto amarelo, pousado. Nós estamos voando a quase mil quilômetros por hora. E a velocidade relativa nossa, quer dizer, mesmo a distância, dá a impressão que eles estavam nos acompanhando. Quando estávamos quase na vertical de Belo Horizonte, aí, nós observando, começou a haver a aproximação maior. Quer dizer, começou a vir o ponto, começou a aumentar a intensidade de luz, compreende? Aí eu pude delinear o objeto, vamos dizer, fisicamente, não só a emanação da luz, como o perfil, como se fossem dois pratos supercostes, do tamanho de uns dois rumos, assim, enormes. O engenheiro de voo falou, comandante, o que é isso? E o primeiro oficial também. Aí eu falei, olha, isso pode ser um objeto não identificado. Naquela noite, o centro de controle em Brasília consultou um comandante da Transbrasil que voava na mesma área. Aí eu respondi que eu estava ciente, que, inclusive, já estava também observando, e que eu confirmava tudo aquilo que o Brito tinha relatado ao centro de Brasília. Na época, tripulantes e passageiros confirmaram o avistamento. Dias depois do episódio, o astrônomo Ronaldo Mourão fez um voo na mesma rota e no mesmo horário. Ele acreditava que as testemunhas podiam ter se confundido com o planeta Vênus. Mas o brilho de Vênus em nada se comparava com o objeto descrito pelo comandante Brito. O caso mais recente aconteceu em junho passado, com o comandante da Varig, Marcos Bantel, num voo Rio Belém. Ele ouviu um contato de rádio entre o comandante da TAM e o controle aéreo de Recife. Era um relato de avistamento. Observei também o fenômeno. Uma luz muito forte, mais que qualquer estrela, mudando de cor. É branco, vermelho e azul, mudando alternadamente. Aquilo durou durante uns 10 minutos. E a aeronave da TAM, quando a gente falava em luz vermelha, ela conseguia ver que as luzes vermelhas, se não me engano, estavam na parte de baixo do objeto. A intensidade da luz era aproximadamente 5 a 10 vezes o que seria do planeta Vênus. Em 86, 21 objetos não identificados foram detectados pelos radares do Sindacta, no espaço aéreo de São Paulo. Caças F-5 e Mirage decolaram para tentar interceptar os alvos. O tenente Kleber partiu da base de Santa Cruz, o capitão Viriato, da base de Anápolis. Quando foi às 22h30, eu estava chegando na aeronave já, e me deparei com um sargento de armamento, né, abastecendo o míssil com nitrogênio, um míssil real, e me informando que a aeronave estava equipada com armamento de guerra, né, com munição de guerra. E eu ainda perguntei, brincando, o que aconteceu, né. Ele também só disse que tinha recebido ordem para botar armamento de guerra. A Defesa Aéreo me solicitou naquele instante que eu fosse para cima do alvo e tentasse identificar o que era. Eu me aproximei, então, do alvo até praticamente 6 milhas. Durante essa aproximação, 6 milhas daria em torno de 12 quilômetros. Durante essa aproximação, o alvo se deslocou em zigue-zague. Era uma luz muito forte. Instantaneamente acelerou de 6 milhas até 20 e poucas milhas, e saindo do alcance do radar da aeronave, né. Isso em que velocidade seria? Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil quilômetros por hora. Hoje eu diria que é algo na envergadura de um jumbo, na largura de um jumbo, na matéria de asa, tá. Envergadura que eu falo de ponta de asa, ponta de asa. Estes dois pilotos, hoje na aviação civil, faziam parte da elite da Força Aérea Brasileira. O caso vazou para a imprensa. Na manhã seguinte, o então ministro da aeronáutica, Otávio Moreira Lima, teve um despacho com o presidente José Sarney, e decidiu dar uma coletiva. Os pilotos envolvidos na operação contaram tudo. Como vazou essa informação e tudo, não posso precisar. Mas isso veio à tona. E uma vez vindo à tona, a melhor forma de você tirar qualquer dúvida é você fazer uma declaração que aquilo não tinha nada de, digamos assim, que pudesse afetar a segurança do país. Além do planeta Vênus, os astrônomos buscam outras explicações científicas para os avistamentos de ovnis. Balões meteorológicos, por exemplo. Um balão meteorológico, ele não tem condição de acompanhar um jato a quase mil quilômetros por hora. Há também um fenômeno conhecido como paraélio. O Sol ainda está abaixo da linha do horizonte, mas os primeiros raios se refletem nas nuvens. Só que esse fenômeno não se encaixa com os relatos dos pilotos. O editor Adhemar Gevaer, que pesquisa o assunto há 25 anos, mostra uma foto rara. Um objeto não identificado fotografado pela tripulação de um Boeing. Esses pilotos, em qualquer uma das categorias, são pessoas altamente treinadas e qualificadas, que sabem distinguir um fenômeno atmosférico de um fenômeno meteorológico ou de qualquer outro fenômeno, de um objeto voador não identificado com características alômalas. Em segundo lugar, esses profissionais nunca estão sozinhos. Um piloto civil geralmente está com o seu acompanhante na cabine. E é comum que a observação seja feita por ambos, assim como o restante da tripulação e muitas vezes até pelos passageiros. O consultor aeronáutico Douglas Avedikian era controlador de voo em Brasília quando os 21 OVNIs foram detectados no céu do país. Ele garante que houve vários outros casos semelhantes. Imediatamente a gente teve uma orientação bem enfática dos superiores que, por uma questão de segurança nacional, nós não comentássemos nada na época, né? Como é assim até hoje. E hoje eu tenho essa oportunidade de comentar porque a atividade que eu exerço eu não tenho mais vínculo com a Força Aérea. Eu sou hoje um consultor aeronáutico, então eu tenho a oportunidade de poder colocar isso a público e enfatizar que realmente foi verdade. O problema é saber o que é que os pilotos da nossa aviação andam vendo pelo céu do Brasil. Se se tratar de naves interplanetais, isso não. Isso nós não temos absolutamente conhecimento nenhum. O comandante Brito conta que dias depois de sua experiência foi convidado a prestar depoimento a um grupo da FAB que pesquisava objetos não identificados e ouviu a seguinte frase do comandante da equipe. A Força Aérea não permite que a gente entre em contato com a imprensa para informar essas coisas, mas você pode ter certeza que tem coisas incríveis gravadas em Brasília. Hoje, a Força Aérea brasileira limita-se apenas a arquivar os relatos de objetos voadores não identificados.